A luta é válida, todo mundo tem que lutar, dar o sangue mesmo por essa luta. O nosso ancestrais lutou muito para hoje ter essa conquista que é a CESAI. Foi uma luta muito árdua, pessoal. Quantas pessoas hoje não pagaram preço muito alto, quantas pessoas não tombaram nessa luta, lutando para defender essa bandeira. E hoje... Essa casa é que lege a lei do Estado do Amazônia. Nós queremos respeito, mas antes de iniciar, pessoal, assim como o hino nacional é válido com todo o território nacional, nós queremos também que o nosso direito seja válido. Os direitos indígenas estão sendo retrocedidos, estão sendo violados, têm que ser respeitados o nosso direito. Vamos cantar o hino nacional, porque apesar de nós somos hino, nós somos brasileiros também. É no... É no dois... É no três... O milha, Deus, milha, a majestade, sinal E o povo, herói, cobrado, retomante E o sol da liberdade, raio fúrgido Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Entre o seio, com liberdade Desafio nosso peito à própria